Jornalistas Arlinda Monteiro e Carolina Oliveira e o diagramador Ayrlon Pereira e a fotógrafa Carol Riadel da revista Cidade Verde conquistaram o primeiro lugar na categoria Impresso no concurso de reportagem Dom Avelar Brandão Vilela, que elege as melhores reportagens sobre a Caminhada da Fraternidade Esse prêmio é muito importante, tanto para os jornalistas como para a própria divulgação da Caminhada da Fraternidade que é uma demonstração de amor, de solidariedade do povo teresinense Então é uma forma de consolidar cada vez mais a revista Cidade Verde que está aí no mercado Nós viemos para ficar e esse é apenas o primeiro Os profissionais concorreram com a reportagem Caminhada da Fraternidade 16 anos nos passos que levam o amor Nós participamos do concurso do resgate histórico Então a gente tentou contar a história da Caminhada da Fraternidade através da história do Lá da Fraternidade Que foi a primeira instituição que os recursos da caminhada foram destinados Então a gente contou a história do Lá desde a sua criação até os dias de hoje A revista Cidade Verde foi lançada em março deste ano A matéria vencedora do concurso foi escrita para a sétima edição E este foi o primeiro prêmio da publicação Quando nós fazemos esta premiação é a arquidiocese, a igreja dizendo Nós reconhecemos o valor, a grandeza, o trabalho, a perseverança, a insistência E o trabalho dos nossos jornalistas É uma maneira da gente apenas aplaudir de maneira assim mais pública Estamos desde março no mercado e já ganhamos o primeiro prêmio de jornalismo Eu estou muito feliz porque foi uma pauta muito interessante Que são todos esses anos de celebração da Caminhada da Fraternidade Que é um evento fantástico que a Arquidiocese de Teresina realiza E que mobiliza toda a cidade em prol do bem comum Obrigado! 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 Obrigado!